Música Você sabia que todo grande evento como show ou festivais de música precisam de energia externa para acontecer? Não? Então escuta o que o Fábio, especialista na área, fala sobre o assunto. Nos grandes eventos, o cliente loca um grupo gerador pelo fato de, na maioria das vezes, a demanda da condicionária local não ser suficiente e principalmente o fato dos geradores trabalharem em paralelo. O que seria em paralelo? Eles trabalham sincronizados. Então você tem uma única fonte de energia ali com vários geradores trabalhando simultaneamente. Em caso de falha de um dos grupos geradores, o outro já está na barra e a energia não é interrompida durante o trabalho. Hoje, a empresa do Fábio está entre as maiores do Brasil. É uma das principais em locação de geradores para grandes eventos, como shows, campeonatos de lutas e festivais de música. Também atende shoppings, hospitais, data center, rede de hipermercados, indústrias e empresas de telecomunicações. Uma história que começou há 12 anos, quando o empresário contrariou um antigo chefe para se arriscar na área. Depois de oito anos trabalhando como técnico de grupos geradores, comecei a enxergar que o segmento de locação era muito promissor. Foi quando eu e mais dois sócios resolvemos comprar um grupo gerador de 80 KVA e daí se iniciaram as atividades da Power Brasil. Só em 2017, o Fábio fez 2.800 atendimentos e locou 3.600 equipamentos. Isso só foi possível por conta da estrutura e do número de geradores possuídos pela empresa. Hoje nós temos um parque de 180 grupos geradores que variam de 50 a 1.250 KVA. Tudo para atender simultaneamente diversos tipos de clientes e também emergencialmente, como aconteceu agora recentemente em um festival de música internacional. Tivemos que enviar, dentro de um curto prazo de 24 horas, 15 grupos geradores de 500 KVA. Para levar qualquer equipamento a um cliente, o Fábio conta com uma frota própria com 30 veículos, entre eles carretas, caminhões, vans e carros. Mas para o empresário, não adianta ter estrutura se não tiver uma equipe qualificada e comprometida. Os grupos geradores das locadoras têm o mínimo de obrigação fazer com que funcionem perfeitamente sem que ocorra uma queda de energia. O nosso diferencial é a nossa equipe, que além de ser própria e qualificada, trata nossos clientes com muito carisma e simpatia. Que na maioria das vezes, quando o cliente volta a alocar novamente, ele liga na empresa e não pede aquele gerador específico. Ele pede aquela equipe que fez o último trabalho. Para 2019 e 2020, o empresário prevê, através da negociação com um fundo de investimento, um aporte de 60 milhões de reais na empresa. O valor vai ser usado para melhorar ainda mais a estrutura e construir bases em pontos estratégicos do país.